Ainda não nasceu um amor melhor que você Que me leva ao céu e faz sentir-me segura E está arquivado bem dentro do coração E no paraíso do Adão és o único E as estrelas brilham sobre nós O silêncio rouba a nossa voz É perfeito quando estamos só Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito Mas eu sei que está perfeito Tu és o único que me faz Perder o equilíbrio pé a pé Eu desejo te revendicar Esse dia para nós E desde que eu te conheci O meu amor a quem saca a instante E as estrelas brilham sobre nós O silêncio rouba a nossa voz É perfeito quando estamos só Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito Mas eu sei que está perfeito E as estrelas brilham sobre nós O silêncio rouba a nossa voz Novidades em destaque Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito Mas eu sei que está perfeito Eu não sei o que tornou o meu coração assim Mas eu sei que está perfeito 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 A CIDADE NO BRASIL